Aqui eu vou estar mostrando pra vocês agora calças da Hangler e da Villejac, jeans. Nós temos masculina e feminina, são vários modelos, tá? Tem modelos básicos, tem modelos de sarja branca, sarja preta, olha a variedade que eu tenho de mercadoria. Ó, nós vamos montar kits com 12 peças. Eu vou colocar o preço na descrição pra vocês, tá bom? Olha, essa aqui toda trabalhada, tá vendo? Olha a marca. Olha, Villejac e Hangler. Olha a variedade que eu tenho. Eu vou fazer kit de 12 peças e vocês façam seus pedidos.